Minha gente, o município de Cajazeiras, no alto sertão do estado, completa hoje 150 anos de fundação. A terra que ensinou a Paraíba a ler é conhecida pelo povo acolhedor. Veja na reportagem de Herta Riama. Ser cajazeirense é ser alegre, hospitaleiro, que recebe toda a Paraíba com todo carinho, principalmente no Carnaval, São João. Uma cidade de povo apaixonado pelas origens, essa é Cajazeiras. Com rica história política, religiosa e cultural, a cidade desenvolveu, se transformou em um povo educacional em todo o estado. A escola Nossa Senhora de Lourdes, que marca o início da cidade, ainda preserva a arquitetura do século XIX, época em que o município era apenas um povoado. Dospeitada por trazer o título de terra que ensinou a Paraíba a ler, Cajazeiras tem filhos apaixonados pela cidade. Um encanto que conquista a todos que chegam aqui. Porque a cidade é uma cidade muito tranquila, calma, né? E o pessoal daqui não tem tanta violência, assim, a gente tem outras cidades lá fora, né? Com 150 anos, Cajazeiras está entre os municípios que mais crescem no Alto Sertão da Paraíba. Motivo de orgulho dos cajazeirenses. Se alguém daqui trocaria Cajazeiras por outro município... Não, eu não trocaria por nada. De jeito nenhum, logo eu nasci e me criei aqui, sou daqui mesmo, não trocaria ela por nada, né? A cidade que a gente mora, a gente tem que dar valor, né? A gente vive bem. Eu, graças a Deus, eu vivo bem com a renda que eu tenho aqui em Cajazeiras. É, Cajazeiras, vem desde a origem e a paixão que teu povo sente por ti. Parabéns, Cajazeiro, eu te amo.